Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Consciência Espírita Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano que deixou a melhor ficha de serviço volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Esse crano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritas a mais enternecida admiração. Infatigáveis Construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo, tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com o sonho de Lutero de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Como ouvido, o codificador da doutrina espírita durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de Chofre, a nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história em que iria o espantado. Jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram a humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram, até hoje, internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante, os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que os tentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da Antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe à consulta mental. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada não sabiam das realidades do Espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. — Então, dize-me, rugou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam num mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria, na noite próxima, ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram. Não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes das religiões da maioria, seja muito diferente.